E aí pessoal, tudo beleza, tudo tranquilo? Hoje vamos trazer aí uma gameplayzinha de BO1 para relembrar o que que é a COD de verdade, relembrando os velhos tempos. E isso aqui era jogo de guerra. Eu não sei se vocês estão gostando do AW, mas está faltando um COD clássico assim, que MW2 foi clássico, MW3 para mim também foi um pouquinho mais moderno, mas é clássico. O Ghost já ficou um pouco diferente, mas em si, jogos clássicos assim, que nem o BO1 e MW2, poderiam voltar, né? Mas eu acho que não, a Infinity Ward e a Infinity Ward está nem aí para os players, é a minha opinião. Porque há muito tempo a gente vem reclamando de algumas coisas, e eles nunca arrumam, nunca fazem o que os players querem. DLC que é bom, eles lançam toda hora. Zombies, essas merda aí. Partidinha boa aí, tô. Caramba. 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 Especial. Caramba. 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 Fabiano. Perceber. Caramba. 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 Mas que você vai trabalhar no Clemence, não tem uma experiência de Lisboa, não tem uma experiência de caramba. Caramba. As pessoas que jogam esse jogo são gringos, então se tu entrar lá e conseguir achar uma sala dessa aqui que eu peguei, vai ser sorte, por causa que eu penei para achar uma sala boa. Os cards estão tudo assim, o MW3 está assim, o BO2 é mais antigo ainda, então não tem o que fazer. O BO2 não, desculpa, o BO1, agora essa arma é muito boa, cara, essa arma deveria voltar, Galil, a Galil e a Famas, deveria voltar, o carrinho. Mas é, outra coisa que eu fico muito triste é que não dá para jogar esses jogos no Xbox One, até porque eles teriam que criar outro servidor para o Xbox One, daria muito trabalho. Eu vou matar o Laikaboz aqui de novo. Eu não tenho medo não, ó. Menino, menino faroeste caboclo. Ai. Tom, Tom, Tom. Ó, escapei de uma boa agora. Eu só não gosto dos assaltos, dos assaltos que é junto com o suporte, esses esquemas do BO. Mas, acho que não tem muito o que reclamar, só agora que é ruim, né. O jogo sempre foi muito bom. Hacker sempre vai insistir em tudo, mas esse jogo aqui foi um dos que menos teve, eu acho. Deve confirmar. E na minha opinião, o BO2 não tem nada a ver com o BO1. Fizeram algo futurista que desagradou muita gente. Eu sou um que gostava muito desse BO1 aqui, porque eu peguei bem na finaleira, ele acabando quase. Eu peguei mais ou menos, acho que os... 5 meses dele. Finais assim. Tava ainda, tava muito bom de jogar. Mas eu tava começando no MW3. Eu fissurei, né. O MW3 acho que foi o jogo que eu mais joguei. Tão tudo. Cofia no MW3 Cofia no MW3 Eu jurava que ia pegar um DOGS aí, mas tinha me esquecido que não tava no. É muito bom DOGS. Ataque DOGS essa sala aqui é muito pequena por isso, ainda bem que aqui não tinha Moab, nem Ken, nem Nuk, Nuk Nuk out porque senão, cara é muito fácil de fechar nessa sala aqui no Domination, tu nasce e morre os cara te veem nascendo é muito fácil tanto que no BO2 os cara fazem isso que tal a 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 rcxd na a a a a a a a a a Ah não, eu caí nessa bombinha, o cara bugou o carrinho e conseguiu matar, mas é isso pessoal, voltando aí agora com o canal, mais uma vez, e voltar com algo diferente aí né, também comecei com poucos vídeos, acho que tudo que eu trazer agora vai ser diferente. Vou trazer diversos jogos, também aí, eu não vou ficar só jogando COD, porque ultimamente tá muito ruim jogar COD, acho que tem uma galera saindo aí, pá, não vou jogar COD, vou jogar outros jogos, porque não tá dando mais, cara. Não sei se o dinheiro sobe a cabeça deles, porque antes, no começo, os CODs, os primeiros CODs eram muito bons, muito bons, jogava dois anos eles sem, sem se estressar, agora nos primeiros meses, já fica uma bosta já. Eles lançam a atualização, mas a atualização fica a mesma coisa que se não tivesse com a atualização. O Ghosts ainda eu jogo, mas o AW eu já nem vou tentar mais jogar, cara. Não dá, não tem como. Dropshot. Dropshot é muito lento, acho que aí não, não tinha um Dropshot ainda. Na realidade, dá pra dar Dropshot. Mas é muito lento. Acho que esse jogo de nota 10, acho que ele pode ser considerado um jogo nota 9, cara. Um jogo muito bom. Porra, não, cara. Tem um pulo aqui. Tomo um cagado. Fico todo cagado quando tomo uma... Uma facada, mano. O Kimmy Quest sabe que eu não consigo, cara, matar os caras na faca assim de surpresa. Eu tento sempre atirar, dar o Dropshot. Porra, como é que eu não vi, cara? Que o cara tava me atirando ali, mano. De tiro comendo. Isso que é, isso que é jogo de guerra, mano. Não é aquelas porra que o cara tá pulando no mapa. Cara, eu morri três vezes nessa casa, irmão. Esse jogo aqui, acho que as granadas... O pessoal usa muito as granadas. Nossa, cara, que demora. Vamos, vamos, vamos. RCXD, prontos para o deploiamento. RCXD deploiado. Hostil RCXD, encontrado. Vamos, vamos, acho alguém. Partiu, partiu. Pegar outro helicóptero agora. Hostil RCXD, encontrado em sua área. Ah, acabou. 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 Então é isso, pessoal. Se inscrevam aí. Dê um like. Tô de volta aí. Pra fazer umas gameplays diferentes pra vocês. Um abraço.